Abrimos agora a campanha de Rádio TV e quero te fazer uma pergunta. Qual o tipo de prefeito que tu quer para Porto Alegre? Um do tipo profissional, corporativista, que governa de gabinete, extremista, que gosta de monólogo, comunista, que só olha para os ricos, ficha suja, que não é transparente e que só pensa em reeleição? Se tu quer um prefeito que tem alguma dessas características, não vote em mim. Mas se tu queres algo diferente disso tudo, entra agora no site joanderly.com.br e conheça as nossas propostas.